discutir agora a questão de vacinas. A gente começa falando da vacinação que foi divulgado pelo governo do estado do Paraná. Nesse calendário você pode perceber, aí o Murilo vai colocar a imagem pra gente, tem as datas lá pra junho, por exemplo, de 59 a 40 anos, tem as datas também no mês de julho pra 59 a 40 anos até o dia 18 e depois de 30 a 39 anos do dia 19 até o dia 31 e entra em agosto esse calendário do dia 1º até o dia 22 pra 30 a 39 anos. Em agosto começa a vacinação de 20 a 29, a partir do dia 23 e vai até o dia 19 de setembro e depois 18 e 19 anos a partir do dia 20 de setembro. Se eu levar em consideração tudo que a gente tem falado aqui e o ritmo da vacina continuar, é bem provável que os cálculos que os governantes fizeram pelas vacinas que estão chegando, a gente consiga fazer, cumprir esse calendário de vacina, isso seria interessantíssimo. Mas a gente tem outros entraves.